O TRENZINHO DO VOVÔ A Peppa e o George vieram brincar no jardim da vovó e do vovô. Que barulho é esse? O vovô está fazendo alguma coisa. Olá, Peppa e George. Vocês chegaram bem na hora, porque eu acabei de terminar. Você acabou de terminar o quê? Eu vou mostrar. Um trenzinho de brinquedo. Não, não é um brinquedo. Essa é a Gertrude. É uma miniatura de locomotiva. Mas ela não precisa de trilhos para andar? Ah, não. Eu coloquei rodas de carro na Gertrude. Assim, ela pode ir aonde quiser. Vovô, nós podemos andar na Gertrude? Podem subir. Vamos a todo o vapor. Tchauzinho, vovó. Até mais tarde. A Peppa e o George adoram o TRENZINHO DO VOVÔ. O TREM DO VOVÔ FAZ CHU 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 E o vovô cão. Olá! Olá, Danny! Bora! Vejo que tem um trenzinho de brinquedo. Como? A Gertrude não é um brinquedo. E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse? O meu caminhão reboque é um veículo de verdade. Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny. Você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigado, vovô! A Dona Coelha está dirigindo o ônibus escolar. E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão aqui. Nós podemos andar no trem? Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças. Por acaso, o trem é educacional? Ah, mas é claro que é! Ah, agora, crianças, levante a mão quem quiser andar no trem. Eu! 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 E levante a mão quem quiser ficar no ônibus. Está bem. Todos vocês podem andar no trem. Eu vou seguindo vocês. Eu vou seguindo vocês. O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu. 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu. O dia todo. Mas quanta lama. Não queremos ficar atolados. É melhor pegar outro caminho. É só um pouco de lama. Vamos lá, Gertrude. Você consegue. Vamos lá, ônibus. Você consegue. O ônibus atolou na lama. Ah, puxa. Olá, dona Coelhas. Está tudo bem? Eu estou atolada. Você pode me socorrer? Mas claro. O seu caminhão tem força para isso? Mas é claro. Conseguiu? Não. Precisamos de um veículo com muito mais potência. Será que eu posso ajudar vocês? Eu posso resolver isso sozinho, mas muito obrigado. Eu tive uma ideia. O trem do vovô Pig pode me tirar da lama. Boa ideia, dona Coelha. O trenzinho do vovô vai tirar o ônibus da lama. Vamos a todo vapor. Vamos lá, Gertrude. Vamos lá, Gertrude. Viva! Muito bem. Impressionante o que um trem de brinquedo pode fazer. Como eu já disse, a Gertrude não é um brinquedo. A nossa Gertrude é o melhor trem que existe no mundo todo.